Salve, salve! Vale o Júnior de novo! E aí, galera! Hoje é sexta-feira! Chega de canseira Nada de despreza, pega uma cerveja Ah, moleque! Sexta-feira é animação, né, mano? Principalmente com um salzão desse aí, ó! Você já pode esperar que o fim de semana vai ser daquele jeito Então vamos trabalhar Porque é com o trabalho que garantimos os rolês, né não? Você tem que trabalhar com a mesma alegria que você sai pra um rolê, mano Afinal, é seu trabalho que banca o rolê Então, se você não tiver o trabalho Você já sabe, né? Entendeu? Mas é isso aí, videozinho rápido Só pra mostrar pra vocês aí O que eu coloquei na moto aqui, mano Foi só um teste Acredito que vocês já estão vendo ali, né? A bengala tá dourada Aí eu vou pedir a opinião de vocês Se eu deixo assim Ou se eu tiro Porque Nem era pra eu colocar isso, mano Só que aí eu fui na papelaria Pra comprar aqueles adesivos de parede, né? Aí eu fui ver aquele douradão ali Só que Pelo jeito ele tava bem velho lá na papelaria Então de ficar roçando nos outros adesivos Ele arranhou um pouco, mano Então eu comprei só pra fazer um teste mesmo A mulher fez até mais barato pra mim Eu falei com ela Deixa eu só Colocar lá Só pra ver como é que vai ficar Ó Eita, moleque Curvinha é bom demais, mano Então eu coloquei pra fazer um teste Vou mostrar pra vocês aí Dependendo do que vocês acharem Eu vou lá e compro um novo Que vai chegar, né? E tiro esse aqui que tá arranhado Eu achei da hora, mano Todo mundo que eu mostrei aí gostou Mas a opinião de vocês também conta E aí, tchau Na contramão mesmo? Esse cara é doido, velho Mas é isso aí Eu vou parar ali em cima Vou mostrar pra vocês aí Eu achei da hora, mano Eu já tinha visto numa phaser No facebook E aí eu fiquei pensando, né? Pô, onde que esse cara arrumou isso aí? E é o mesmo adesivo que eles usam aí Pra fazer plotagem Agora eu conto com a opinião de vocês, ó Tá ligado? Porque ele tá bem arranhadinho Aí esse aqui eu vou tirar De qualquer forma, ó Olha lá, tá vendo? Ele tá cheio de risco Não sei se a câmera vai pegar os riscos, né, mano? A GoPro sempre esconde as coisas Mas aí, deixa aí nos comentários O que vocês acharam aí, ó Eu achei top Já é até uma ideia aí Pra quem tem uns acessórios dourados Então, é isso aí Então é isso, rapaziada Agora é com vocês Esse aqui eu já vou tirar fora Acho que eu já vou até tirar aqui nesse vídeo, mano Pra vocês verem como é que é o negócio Se eu der conta, né? Que eu colei daquele jeito Vamos ver aqui Ah, vai sair de boa Só que vai ficar cheio de cola Ó Ele tá muito arranhado, ó Aí não dá não, né? Aí não vira Mas é esse aqui, ó É igual de plotagem mesmo Eu gostei, véi Achei massa Desivão da Divimotos Glade Vocês sempre Na parceria com nós Então se você precisa Dar uma manutenção aí, ó Leva lá na Divimotos Que é sucesso Então é isso, galera Aí agora fica apagadão Ali, tá vendo? Tava tudo dourado Agora ficou meio apagado Mas é isso Agora é a opinião de vocês Que vai valer Se vocês tiverem gostado Eu vou lá comprar outro Esperar o novo chegar, né? Que não tenha arranhado E tal E nós coloca ele Eita Calma, neguno Calma Mancinha Então vou fechando o vídeo Por aqui, galera É, os retrovisores Também voltaram aí Dou conta de cacinhas Não, véi E já constou lá no site Do Detran Que o documento Já tá no correio Já Aí é só esperar chegar Então agora mesmo Se eu levar a multa Não tem perigo Do documento não vir, né? Já tá no correio Não é possível Que eles vão entrar Em contato com o correio Cancela o documento aí Do moleque E retomou a multa Mas é isso aí Vamos que vamos Então deixe seu like Seu comentário Até o próximo vídeo É nóis Valeu